Hoje, em vez de uma receita, vamos dar uma dica de um café muito legal na Vila Madalena. É o Coffee Lab. A cafeteria é conhecida por locais, turistas e profissionais de café, que vêm aqui tanto para degustar cafés, como também para fazer cursos de barista e torrefação. Nós pedimos café com leite e também um sorvete de café. Nós também temos algumas opções salgadas, como esse brioche. O que eu acho muito legal é que a água é de graça, você pega o quanto quiser. O Coffee Lab tem uma relação bem próxima com os produtores, então você vai encontrar vários tipos de grãos diferentes que eles torrefam por lá mesmo, além de vários acessórios como moedores, canecas e métodos de café. O ambiente é super legal, lá você pode ver uma das máquinas de torrefação e também o moedor de grãos. Tem bastante espaço para trabalhar, principalmente durante a semana. Já no fim de semana é um pouco difícil, as filas costumam ser bem grandes. E depois de tomar o café, você pode continuar passeando pela Vila Madalena, que tem várias opções de comida, de drinks e coisas legais para fazer. E aí, curtiu o vídeo? Se gostou, dê um like e siga a gente aqui no YouTube.